Oi Princess, tudo bem com vocês? Hoje, como prometido, eu vou ensinar vocês a fazer o restante dos acessórios para as nossas bonecas e também bonecos poderem gravar os seus vídeos. A câmera eu já ensinei nos vídeos anteriores. Eu vou deixar o link desse vídeo nos cards aqui em cima e no box de informações. Então, hoje eu vou ensinar a fazer o tripé e a bolsa de transporte para as nossas câmeras. O primeiro passo é pegar um palito de dente e, com a ajuda de uma tesoura, cortar as pontas dele. Depois, iremos pegar três palitos de churrasco e cortar as pontas deles também. Vou colar com cola quente o palito de churrasco no meio do palito de dente. Nesta etapa, se você for uma criança, peça a ajuda de um adulto responsável. Você também pode usar cola branca ou fita crepe. Vou colar o segundo palito de churrasco do lado oposto ao que eu colei o primeiro. E o terceiro palito eu vou colar entre os dois. Depois, nós iremos pintar. Eu estou usando tinta acrílica na cor prata, mas vocês podem utilizar o que tiver em casa. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vou dobrar ele exatamente do tamanho da câmera Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto